Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que que é a favor, o que que é contra o seu campeão, o que que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também, você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né, o que que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu. Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né, então dá uma pegada. Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo, lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer, tipo, qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é. Cheerlist, mostra o que que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né, que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa, e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Olha que jungle, olha o zonzinho lá, é safado. Eu não vi onde o Nox Tartou trollei, mano, mas tem uma ward na galinha ali, então isso pode me ajudar, né? Acho que eu vou só dar B, mas eu vou dar B e colocar uma ward pros guerreiros aqui. Provavelmente startou o blue, o Nox, daqui a pouquinho ele aparece naquele topside, mano. Ainda vou conseguir lutar no rio com esse Nox Tornilha no mesmo tempo, mano. Quem sabe por que o pau é de segundo? Só pra resetar o auto-ataque mesmo, mano. Eu dou o auto-ataque e uso o E, tá ligado? Coisa linda, mano. Olha isso, o aronguejo vai nascer, eu vou conseguir pisar no rio, rapaziada, olha a coisinha linda. O Nox não é nem louco de vir pegar esse aronguejo, e ele sabe disso, mano. Esse pack ele só deu B mesmo, velho. Não sei se eu tento o double scuttle, mano, ó, o brown tá andando de um jeito estranho, eu só vou pras galinhas mesmo, pode ser uma boa também, né? Será que eu piso nesse rio, mano? Vou pisar, velho. Nem sei se eu posso. Nem sei se isso aqui dá bom, mano. Deu bom pra caralho. Família! Cadê meus meninos? O aronguejo ainda tá vivo, hein, mano? Eu quero pegar o aronguejo, quero arongue, quero arongue. Bora, 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 bora. Mano, cadê o Yeb, mano? Esse aqui vai dar ruim, mano. Nossa, esse aqui vai dar muito ruim, velho. Não era pra nós ter lutado esse aqui não, mano, my bad. O meu time quis lutar isso, mano, por culpa minha, tá ligado, velho? Esse aqui foi 100% culpa minha, mano. Sabotei meu time, mas morreu só o Alistar, tá bom, tá bom. E que jogo louco, né, mano? Os dois times querendo pegar o aronguejo cedo, mano. Os dois times, assim, ó, querendo o bagulho, tá ligado? Muito massa, muito massa. Já gostei dessa partida, já tô gostando. Galera, se eu morrer aqui, eu vou ser o homem mais triste do mundo, mano. Mas vai dar tudo certo. Deus é fiel, vai dar tudo certo. Vou pra base. Tô aqui, campeão. Tô aqui, paizinho. Tô aqui, tô aqui, meu glorioso. Tô aqui, meu ousado. Tô aqui, meu príncipe. É, meu magnífico. Tô aqui, te ajudando, viu? Acho que eu não posso fazer esse aronguejo, galera. Ou será que posso? Mano, eu não vou dar prioridade pra esse aronguejo, mano. Por quê? Minha wave do bot tá frisada, pode ter uma Vayne no rio. O Noc tá nível 6, eu tô sem ult. E se eu pisar no rio, eu vou morrer, mano. Então, eu já fui burro uma vez, eu não vou ser de novo, né? É o mínimo que eu posso fazer aprendendo com a minha burrice e aprendendo com o meu erro. Vou fazer o mínimo como um ser humano, né? É o básico, né, galera? Pelo amor de Deus, convenhamos que é o básico, né? Mas esse campo aqui, vou dar B e vou controlar o Aralto, hein, mano? Tamo nessa, minha família. Pelo amor de Deus. Procei pra minha bot lane não morrer naquele 2v2 que tá rolando. O galho vai descer pra apertar R. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô vendo, eu tô aqui. Vai deixar seu irmão morrer? Não vai, não vai. Eu tô aqui, minha família. Bora, meus ousados, meus magníficos. Aquele quesinho no bumbum dele, ó. Ah, meu príncipe, deu ruim. Deu ruim não, eu salvei o cara. Ah, não, deu ruim porque o Alistair morreu, mas eu salvei um pouco a jogada, né? Ihu! Bora, rapaziada. O Nock deve tá aqui, mano, mas eu quero comprar isso, foda-se. Ihu! Essa você não esperava, né, paizão? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, tá tudo encaixando do jeito que eu quero, hein, mano? Tô pegando os objetivos que eu quero, já tô na parte do dragão que acabou de nascer. Vou tacar o Aralto aqui, pegar pressão e vou lá pro drag, mano. É isso, concentração e foco nessa porra, mano. Deixa o Aralto chamando atenção lá no bot, tá ligado? Ele faz o papel de pressionar junto com a bot lane e nós faz esse dragão aqui, mano. Tô tryhard nessa porra, hein, mano? Eu tô pensando em tudo. Tô pensando, tô pensando. E nós ainda vai esticar um dive, mano? Nice, velho. Nice, meus meninos. O que é isso, meus meninos? É isso que eu quero ver dos meus meninos, mano. O que é isso? Morreu o meu time inteiro, velho. Ah, batei! Toma, foi só assim, ó. Pum! Só na cabeçada. Putz, mano, acho que nós perdemos o jogo aquela hora aí no bot lá, que a Vini pegou várias kills, velho. Se fazedor, velho. O jogo agora tá em base cedo, gente. Mas eu tô pegando todos os objetivos, né, mano? Se eu conseguir pegar todos os dragões, eu ganho essa porra aqui, velho. Só depende de mim. Tô chegando aí, mano. Tô chegando aí. Ih, o Kled tiltou? Que isso? Esse Kled é main, mano? Sem chance desse cara sair vivo ainda, mano. Caralho, cara safado, mano. Vai sair vivo não, velho. Vai não, vou deixar não. Cara safado. Não seria melhor corta-cura no lugar de semblante? Eu vou fazer corta-cura, só que tipo assim, eu rushei semblante cedo, mano, pra ter o spike do segundo item logo, mano. O semblante, mano, dá muita cura pro meu campeão. Então eu quero esse spike da cura o mais rápido possível, tá ligado? É esse. E o corta-cura eu já vou fazer do próximo item aqui. Corta-cura não é tão eficaz agora, né? É mais pra frente. Com a cura do Kled, cura do Silas, né? O Urgot tá tiltado 100% e eu vou morrer fazendo isso aqui, velho. Mas eu quero é que se foda, velho. Bora, família. Bora, bora, bora. Nós ainda fazemos uma graça aqui, velho. Bora, minha família. Bora que é tudo nosso. Nice, Betão. Aí, Betão. Tá vendo o Betão botando pra cima pra aplicar? Bora, galera. É isso, porra. Caralho, nós foi ousado nessa luta e a ult do Galio jogou muito, mano. Você pega, Yebe? Fala que pega. Ai, esse Yebinho. Esse é o Yebinho que a galera gosta de ver, pô. Os caras querem ir Barron, mano. Será que é a melhor call, velho? Não, 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 não. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. A gente pode só jogar pelo Barron, mano. Pô, pelo Dragon, mano. A gente pode só jogar pelo Dragon. Não, 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 não. Eu não quero arriscar esse 50-50, tá ligado? Eu podia querer arriscar, mas é um risco, né, mano? Ó, dei slow nela, hein, mano? Dei um outro slow. Pegou? Uh! Agora vira aqui atrás. Ah, que que é isso? O Alistar salvou o cara, mano. O Alistar salvou o cara, mano. Toma, pegou, hein? Pega, né? Mesmo se eu ultando, eu te dou true damage. Mano, nem adianta se eu ultar com esse Alistar aí seu, que eu dou true damage, mano. Meu campeão dá true damage, mano. Ih! Ai, morre nunca. A melhor resposta que eles têm é ir reto o Barron, mano, agora. Ô, lutar isso aqui é ruim, hein, mano. Não é bom lutar isso aqui não, mano. É muito ruim lutar isso aqui, mano. Eu sei disso, velho. Foda-se, mundão da massa. Uh! Foda-se. Empurra ele pra nós, meu ousado. Triple kill, penta. Aê, Yeb, mandou um joinha. Nossa, o flash do cara. Nossa, o stun do Yeb pegando na cabeça do cara, mano. Caralho, o Yeb deu um stun na cabeça do cara, velho. Aí acabou o jogo. Ice, galera! E aí E aí E aí Tchau, tchau.